A cada finalização de atendimento, existe um trigger onde a gente dispara a pesquisa para o nosso cliente. E, de fato, ele tem sido um guia para nós. Posso contar aqui em primeira mão para vocês que nós temos 4,5% de D7 no nosso front de atendimento. Então, é muito legal. Um case significa que nós temos uma satisfação de 95,5%. E isso é muito de todo esse trabalho que a gente está falando aqui. De cuidado, nem sempre eu tenho a resposta, mas a forma como o nosso analista, e acho que o Pan, que falou aqui em Reclame Aqui, a gente tem falado muito sobre isso. Nem sempre eu tenho a melhor resposta, mas eu estando ali disponível para o cliente faz muita diferença. Então, a gente usa, sim, a pesquisa de C7 a cada ticket de atendimento, a cada touch que o cliente nos contata. A gente mede como foi a satisfação dele naquele contato. E nós medimos, sim, os NPS em todas as jornadas. Então, nós temos o NPS após o onboarding dele, quando ele entra na nossa plataforma, vira nosso cliente. Nós temos a pesquisa de NPS. Nós medimos o NPS do nosso cliente durante a jornada dele, durante o ongoing. Então, enquanto ele está com o contrato ativo, ele recebe de tempos em tempos a pesquisa de NPS, que também serve como um termômetro, porque nem sempre, às vezes, o cliente também está chateado, mas está em silêncio. Então, a gente manda essa pesquisa de NPS, a gente consegue saber se tem algum isho, alguma coisa que a gente pode fazer para ajudar o cliente, alguma coisa que não está boa durante a sua jornada. E a gente também mede o NPS na saída, no off-board. Então, a cada finalização, a gente mede. Acho que é bastante número, tem muito acompanhamento, precisa ter uma governança muito forte, porque além de tudo isso, nós fazemos também monitoria de qualidade, a gente tem speech analytics, a gente monitora os nossos analistas, para garantir ali se a gente está fazendo atendimento, se a gente está seguindo os processos. Então, tem muitos controles, mas eu acredito muito que isso tem feito a diferença para a gente evoluir, avançar nos nossos resultados e no nosso relacionamento com os nossos clientes. e no nosso relacionamento com os nossos clientes. E no nosso relacionamento com os nossos clientes. E no nosso relacionamento com os nossos clientes.